Senhores deputados e senadores, saudações. Eu espero que esse vídeo, feito por um brasileiro comum, chegue até vocês. Gostaria de falar com vocês sobre a lei de abuso de autoridade. E eu quero lhes dizer uma coisa. Definir o aumento do próprio salário, quando vai acontecer e qual vai ser o tamanho desse aumento, isso, para mim, é abuso de autoridade. Um deputado custar 300 mil reais por mês em um país onde a média salarial do povo é de 2 mil reais, eu acho que isso é abusar da autoridade que tem. Ter dezenas de assessores, sem necessidade, bancados com dinheiro suado, de um povo que rala e se mata e que é obrigado a dar esse dinheiro a vocês, é abuso de autoridade. Ter auxílio terno, moradia, motorista, ajuda de custo, valores abusivos em um país que mal tem rede de esgoto para a população. É abuso de autoridade. Ter assistência médica especial e limitada, enquanto o povo morre sem remédio, em hospitais caindo aos pedaços, para mim, é abuso de autoridade. Os parlamentares do Brasil vivem em pleno e constante abuso de autoridade todo dia. Tanto é que se houvesse um plebiscito, uma votação popular, eu duvido que vocês teriam esses benefícios. Por isso, tudo que vocês fazem todo dia é abuso de autoridade. Torrar bilhões de reais do povo com fundo eleitoral, cotão, regalias, vinho, lagosta, viagem, desvio de dinheiro público, esquemas de corrupção, isso tudo é que é abusar de autoridade. Vocês querem acabar com o abuso de autoridade? Basta acabar com a corrupção na classe de vocês, na classe política. Porque é justamente abusar da autoridade política que vocês têm que gera tanto roubo, tanta desigualdade, tanta miséria para o povo de verdade do Brasil, que não são vocês que vivem numa bolha. Quem vive na condição que os deputados, senadores, políticos em geral vivem aqui no Brasil, não tem qualificação moral nem noção da realidade para escrever ou votar uma lei definindo o que é e o que não é abuso de autoridade. Vocês vivem abuso de autoridade diariamente? Criar e votar leis que protegem a si mesmos de investigações, prestações de conta e punições, é isso que é abuso de autoridade? Essa é a minha opinião. E certamente a de todos que compartilham esse vídeo e a de outros tantos milhões de brasileiros. Muito obrigado.